... ... ... Olha só como é que ela tá aqui, ó É, olha como é que ela tá晒 A menina tá vindo aí, gente. Olha só como é que ela tá. E aí, amor? Conta pra galera aí como é que é essa experiência. A gente tá quase parindo. A gente tá sentindo leves contrações. Leves contrações. Chega. Olha só. Temos aqui o gatinho. Acompanhamos tudo. Dá uma lua pra galera aí, Yang. Tá bom, tá bom. Você está perto de ter. Confie em mim que eu tenho muita experiência nisso. Espera fundo. E aí, gente. 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 Está tudo bem com ela, graças a Deus. Com saúde. Só tem a graça a Deus. E esse presente. E aí, gente. É boa lá, gente. Música Música Música